Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aqui é o Nil, nós estamos na cidade de Boca Igua do Sul, no Paraná Para apresentar para vocês mais uma propriedade à venda aqui na cidade Desde já, se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário De onde você está assistindo, até onde chegou esse vídeo Estamos a 11, a 11 não, a 5 quilômetros gente Da BR, por essa rua aqui Aqui está a propriedade ao nosso lado direito da rua Uma área de 5.050 metros quadrados Condomínio de chacras chamado Belevi, aqui em Boca Igua do Sul Para cá, vai para dentro da cidade de Boca Igua do Sul Até chegar ao centro Para quem quer ir mais rápido A cidade, aí é para essa região aqui gente Está a 5 quilômetros da BR-116 Pegou a direita ali a BR, vai passar pelo centro Campina Grande E aí vai para Curitiba É um lugar muito bem localizado E vamos apresentar para vocês essa propriedade Aqui está um canto da chácara Daqui para cá E agradecemos aos mais de 34 mil inscritos Gente, nosso canal Estamos aí Rumo aos 40 mil inscritos Um ano e meio aí de postagem de vídeos Então a gente agradece a todos que curtem nosso trabalho Compartilham Sempre ajuda o canal a crescer E seguimos em frente Sempre aqui na área rural Apresentando para vocês essas oportunidades de negócio A chácara documentada 100% documentada A frente cercada aí com essa tela Esse palanque de eucalipto Rede de energia aí na frente Ali está a casinha Casa principal Casa da chácara Está a área de 5.050 metros quadrados Ali Daquela tela para lá Usas aí para casa E também Garagem Tem ali uma área de lazer Poço Caipira Para o lado de cá Até a outra divisa Ele usa O proprietário está usando Como galinheiro As galinhas aí estão Bem soltas Até o alto Lá em cima A estrada aqui A estrada principal Passa em frente A chácara É bem ensaibrada Ficou quase que uma chaca de esquina Ali está a tela Ali está a tela Ali a cerca vai para lá E vai se emendar com a outra lá em cima Formando um triângulo Agora é umas 4 horas da tarde Silêncio total Aqui na região Vamos entrar Então conhecer Por dentro As benfeitorias Também ali As divisas As O portal de entrada A casa de madeira Nós já vamos conhecer a casa por dentro Vamos lá então pessoal Conhecer a casa por dentro Nós estamos em uma sala Sala de cozinha conjugada Chão de cerâmica Casa de madeira Forro PVC Aqui tem um balcão de visório A esquerda aqui é um quarto Aqui é o segundo quarto Tanto o quarto quanto a sala Tem vista lá por a rua E aqui é o banheiro da casa Um banheiro largo Um cálculo que dá um metro e meio Por aí De largura Por uns três Azulejado Forro PVC também Tem Música Aqui, gente, é o canto da chácara que a gente viu ali do lado de fora até o bambuzal ali. Aqui está o Poço Caipira. Tem 11 metros e meio de fundura. Pega toda essa extensão aqui da manilha. Aqui está o canto da chácara, uma das divisas, e ela sobe assim, toda cercada. Aqui tem um pomar de plantação de balcã, limosa, mexerica, mas aqui já está produzindo. Aqui está o canto da chácara. Aqui ao lado direito tem uma horta, toda cercada. Com a água ali já instalada. De frente aqui para a rua. Aqui já está instalado, para quem quer usar para a criação de porco, o choque. Pé de mamão produzindo. Olha só que bonito essas galinhas. E essa aqui eu achei muito diferenciada, muito diferenciada. Então aqui é o espaço para o galinheiro. Aqui é o lugar de elas botarem. Tem a estrutura aí pronta. Nós vamos até a cerca e subimos para mostrar o bico da chácara lá em cima. Essa chácara está no município de Bocaíba do Sul, mas ela está mais próximo do centro de Campina Grande do Sul. No Paraná, porque naquela direção ali vai para o centro de Bocaíba, 25 quilômetros. Do lado de cá, você vai 5 quilômetros até a BR, mais uns 4 quilômetros, você está no centro de Campina Grande do Sul, uns 9 quilômetros mais ou menos. É o melhor acesso, melhor caminho, mas está dentro do município de Bocaíba. Bocaíba é uma cidade gigante. Grande em extensão, poucos habitantes, tem uns 14 mil aí e alguns quebradinhos. Bocaíba é uma cidade gigante. Bocaíba é uma cidade gigante. Onde está próximo ao portal ali já do vizinho. Iniciamos o vídeo aqui na frente. o terreno tá bem limpo aí pelas galinhas elas deixam bem limpo, não se deixam criar o mato por baixo aquela cerca ali os palais que são de concreto com tela e aí 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 aqui tá com cara que era uma rua cortado o barranco ali parece ser que era uma estrada antigamente antigamente e aí 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 chegamos a parte mais alta da chácara e aí aqui tá o canto essa divisa vai até a rua e essa divisa vai lá naquele bambuzá bambuzá lá que eu falei no começo do vídeo ela tem de frente ela tem de frente para a rua principal 105 metros e bastante jacu aqui tem de frente tem de frente atu e aí 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 o fio o fio do choque o proprietário criava porco mantinha os porcos aqui dentro através do choque lá embaixo está o galinheiro o fio do chão E aqui no meio do barranco Aqui tá Tá castaco Que vem lá do poço Com bomba Até aqui e daqui da caída pra casa Agora nós vamos lá conhecer a casa por dentro E aí finalizamos o vídeo Mais um vídeo aí pro nosso canal Mais uma oportunidade Disponível aí pra venda Aqui na cidade de Boca Ivo do Sul Do Paraná Olha só que bacana A água Pra uns galinhas Com boia Olha só que bonito Com a galinha Então vamos lá pra dentro da casa Conhecer Nós já finalizamos o vídeo Com a galinha Com a galinha